Que bonitinha, mamãe. Nossa, a Liz está com som de novo. Vixe. Está com som de novo, vixe. Ela rindo. Tá? Ah, não. Nossa, mas você, olha, gente. Que alegria. Não. Acorda, lindeza. Acorda. Acorda para eu tomar um banho. Só vai cober um pouquinho. Acorda para eu tomar um banho. Acorda. Acorda. Acorda para eu tomar um banho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.